MCFROG 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 E aí DJ Topo Lançando mais uma novidade pra elas O mano emocionou Piranha namorou Até pra sua família ele já apresentou Diz ela que mudou Falar ela falou Avisa a nós, avisou que pra nós tudo ela sentou EMOCIONADA, EMOCIONOU EMOCIONOU O mano emocionou, piranha namorou Até pra sua família ele já apresentou Diz ela que mudou, fala ela falou Avisar nós avisou que pra nós tudo ela sentou Emocionada, emocionou, emocionou Piranha não muda, acreditou que ela mudou Emocionada, emocionou Piranha não muda, acreditou que ela mudou Emocionada, emocionou Piranha não muda, acreditou que ela mudou Piranha não muda Piranha não muda, acreditou que ela mudou Piranha não muda, acreditou que ela mudou